Olá pessoal, boa noite! Estamos aqui para a nossa live de domingo, trazendo aí uma temática muito especial. Cheguei hoje de Juiz de Fora, participei de um evento muito bacana ontem lá em Juiz de Fora, uma receptividade muito grande também, fiquei muito feliz compartilhando lá conhecimentos. Mas antes de tudo eu queria saber se vocês estão me vendo, se estão me ouvindo aí, para que a gente possa... Boa noite, Jean, se está todo mundo, o sinal está bom, o som está ok, Deise Ribeiro, boa noite, vocês podem dizer também de onde é que vocês estão agora, para que a gente possa... Oi, Laís, boa noite, querida Ruth, boa noite, Marivaldo, lá no Rio. Legal, Deise, está tudo ótimo, que bom, Antônio Alves, boa noite, boa noite. Vocês podem compartilhar também essa live, eu vou estar falando, né, porque é que a cura está dentro de cada um de nós, né, vou trazer referenciais científicos, né, para que vocês... Mônica, boa noite, São Paulo, que bom, Mônica. Prazer ter você aqui, querida Deise Ribeiro, de Guarulhos, Fernando Augusto, pode dizer a cidade, boa noite, Magda. Oi, querida, daqui a pouco estou no Rio, viu? Em setembro a caravana quântica vai estar passando e pelo Rio, viu? Daqui a pouco a gente vai estar falando da caravana quântica, hein? Estou passando por várias cidades do Brasil, fazendo palestras, workshop, então... Fiquem atentos, atentos, daqui a pouco, que bom, a transmissão está ótima por aí, né, gente, que legal. Marlene Damásio, então a gente vai estar... Olá, Jorge, diretamente de Coimbra, lá em Portugal, cidade linda, Arthur Matheus de Lisboa, que legal. Oi, Kerli. Ah, que bom que você está por aqui de novo, então. Gisele Vargas, lá de Brasília. Vocês compartilhem também essa live, a gente vai estar trazendo aí uma temática muito bacana nessa questão São Paulo-Capital, e também a caravana quântica vai estar passando por São Paulo em setembro, viu, gente? Em setembro a gente vai estar passando por São Paulo, vai estar passando por Curitiba, vamos estar passando pelo Rio de Janeiro, então, assim, vamos estar passando por Salvador, vamos estar passando por Maceió, por Natal, por Petrolina, e vamos finalizar na minha terra, Serra Talhada, né? Então, eu vou estar compartilhando, levando conhecimentos. Opa, lá de Açores, Marlene, tudo bem, querida? Que ilha mais linda, que lugar maravilhoso que eu tive a vontade de conhecer agora há pouco tempo lá. Vanda Cardoso, de Recife, que bacana. Então, vamos compartilhar aí. Eu vou falar hoje com vocês, então, eu estive ontem participando de um evento extraordinário lá em Juiz de Fora, estava aqui exatamente buscando, procurando, onde eu tive a oportunidade, tive a felicidade de ver como esses conhecimentos dentro de uma nova medicina, eles estão se propagando, né? Como está aumentando cada vez mais o número de pessoas que estão em busca de novos conhecimentos, ou seja, como é que a física quântica está levando conhecimentos de poder para que as pessoas possam... Olha aí, Márcia, que legal. Noemi, Ferreira, que bom, gente. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas, né? Então, eu estive lá com a doutora Márcia Tornavoi, que foi uma das palestrantes, né? O Sérgio Secato também. Então, gente, é muito lindo a gente perceber como a gente está num momento onde está exatamente havendo uma revolução silenciosa. Boa noite, Darcy. Boa noite, Silvana. Uma revolução que eu chamo de revolução silenciosa é porque isso não tem havendo muito alarde, mas ela está cada vez mais a gente ver pessoas percebendo essa barca furada de viver sempre doente, né? É, viver sempre... As coisas não dão certo. Vai e volta, as coisas estão se repetindo e as pessoas estão buscando soluções fora delas. Ah, olá, Sheila. Você estava aqui? Bom, Sheila. Foi muito legal ontem, realmente, do Juiz de Fora. Foi um imenso prazer estar aí com vocês. Está vindo uma grande caravana de pessoas de Juiz de Fora para o Simpósio Internacional de Saúde Quântica e Qualidade de Vida, né? Todo ano vem, mas esse ano com a minha passagem por lá eu interagi com muitas pessoas, fiz uma palestra, interagi, conheci muitas pessoas e aí com certeza vai estar vindo uma grande caravana lá de Juiz de Fora. Então o que acontece? Como é que a gente pode acreditar que nós nascemos para viver adoecendo constantemente, ou seja, as coisas não dão certo e em Salvador vai ser em agosto, viu? 16 e 17 de agosto eu estarei em Salvador, né? Depois a gente vai divulgar todas essas datas aí. Eu vou estar dando uma palestra na Universidade Federal da Bahia, vou estar dando uma palestra em outra universidade, não lembro o nome agora, e vou estar fazendo um workshop também aí para quem quiser se aprofundar um pouco nessas temáticas, né? Vou estar trazendo temas realmente extraordinários. Mas aguarda aí que daqui a pouco a gente vai estar falando sobre a caravana quântica, né? Vou estar fazendo uma viagem aí pelo Brasil. Então o que acontece? Como é que a gente pode aceitar ser natural, viver doente? Como é que a gente pode aceitar ser natural, as coisas simplesmente... No Rio de Janeiro vai ser 18 e 19 de setembro, viu Adelisa? Daqui a pouco a gente divulga tudo isso. Como é que a gente pode aceitar que as coisas não funcionem, né? Eu vou estar em São Paulo, se não é dos campos dessa vez não vai dar, mas de repente você chega lá em São Paulo, vai ser 20, 21 de setembro em São Paulo. Então é muito comum, como eu lido com muitas pessoas, a gente interage com muitas pessoas nas mídias sociais, através da lista de e-mail, né? Então o que a gente recebe de pessoas... Será um prazer e prazer, João Pessoa, vamos ver se a gente arruma uma agenda aí, Luciano. As coisas parecem que nunca dão certo, então... É realmente incrível isso, né? A convivência em função da experiência que nós temos, A meia Absolutely, sim. A meia Socialização e Altax. A meia Socialização e Altax. A meia Socializar. Como a gente gosta da experiência que nós temos, a gente tem que ter uma agenda aí. A gente gosta da experiência que é uma das gente, que realmente faz uma jaquina. A gente gosta do nosso país e o nosso país é um prazer. A gente gosta muito, né? Eu quero dizer que isso é esse tempo. Ok, gente, é porque eu estava no 3G, no 4G e eu tinha esquecido de colocar no Wi-Fi, agora vai ficar legal. Então, o meu trabalho tem sido exatamente levar conhecimento para que as pessoas entendam que os conhecimentos científicos que nós temos hoje são muito claros. Vamos analisar como é que funciona uma floresta, por exemplo. Então, você tem uma floresta e ali na floresta não tem ninguém tomando conta da floresta. Você já viu, se tem alguma pessoa aguando as plantas da floresta amazônica, você tem alguém lá botando comida para os animais, para os passarinhos, não tem. Não tem, porque o que acontece? Ali na floresta, na Mata Atlântica, qualquer floresta que você vá, você vai encontrar uma inteligência ali regendo isso. E essa inteligência está associada a essa diversidade. Então, você tem répteis, você tem insetos, você tem mamíferos, você tem anfíbios, você tem peixes, você tem bactérias que estão fazendo a decomposição daquelas folhas que caem e transformam em alimento. E aí, o que acontece? Quando entra o ser humano, o ser humano desconectado, exatamente, de uma ciência que evoluiu muito desconectada com a natureza, o que acontece? Boa noite, querida Mônica. Tudo bem? Um ser humano muito desconectado da natureza, o que acontece? Ele vai, derruba a floresta, ele destrói a diversidade, e ele coloca ali uma monocultura. E aí, com a monocultura, o que acontece? Os inimigos naturais dos insetos não têm inimigos naturais, porque você derrubou todas as árvores, derrubou tudo. E aí, você vai começar, vão aparecer os insetos, como eles não têm inimigos naturais, eles começam a proliferar. E aí, você, as pessoas, a indústria do veneno, começa a botar veneno nas plantas, nos alimentos, no milho, no feijão, no tomate, é tudo com muito veneno. E aí, o que acontece? Aquele veneno ali, depois é para o ser humano consumir. É até muito louco isso. Toneladas de veneno, o Brasil é o maior consumidor de veneno do mundo. E aí, que bom, que bom que você esteve lá em Natal conosco. Então, e aí termina que essa terra envenenada, essa terra, muitas vezes as pessoas ainda queimam, usa a questão de queimar as árvores ali naquela terra, matando os nutrientes do solo, matando ali os micróbios que fazem parte da cadeia, da cadeia ecológica de sobrevivência da vida. E aí, o que acontece? Aquele solo, ele vai morrer, ele vai perder sua fertilidade, ou seja, ele vai adoecer. E o que está acontecendo com esses solos que estão sendo destruídos, as florestas e colocando monocultura? Monocultura, estão sendo solos envenenados, são solos que estão transformando-se em desertos. E aí, são solos doentes também, que não tem mais os nutrientes que a gente precisa. Por exemplo, nosso solo hoje é muito pobre em magnésio, daí a necessidade das pessoas suplementarem magnésio, porque não tem mais magnésio no solo, porque é tanto envenenamento do solo, que aí você termina aquele solo adoecendo. E aí, o que é que acontece? No nosso corpo, acontece algo mais ou menos assim. O nosso corpo também, da mesma forma que a floresta, ele tem uma inteligência extraordinária. Ou seja, o nosso corpo, se a gente fornece para ele as condições adequadas, o que a ciência está dizendo é que nós temos uma farmácia extraordinária no nosso corpo. Ou seja, a cura, a principal cura da natureza está dentro do nosso corpo. É uma inteligência muito especial. O nosso cérebro, a partir do significado que a gente atribui, o que a gente pensa, a gente ativa as chamadas redes neurais, a gente cria memória, e a gente ativa o nosso sistema imunológico, ativa o nosso sistema endócrino, ou seja, a química que rege o nosso corpo. Nós também ativamos os nossos centros energéticos, os nossos chakras também. E aí, quando nós temos os nossos chakras alinhados, nós temos aí um verdadeiro programa de autocura. Só que o que acontece na cultura de hoje? O que acontece na cultura de hoje? É um desconhecimento total de como o nosso corpo funciona. E aí... Oi, Maria João. Tudo bem, querida? Diretamente de Lisboa. Que bom receber você aqui. Então, essa falta de compreensão de como o nosso corpo funciona, é que leva a gente a viver numa cultura de adoecimento. A gente a viver numa cultura de sofrimento. E as pessoas tendem... Boa noite, Rita. Que legal você por aqui. E aí, as pessoas tendem a... Em função desse não entendimento, elas fazem da mesma forma com aquela floresta, que foi devastada, e que foi colocada veneno no solo. É muito comum também as pessoas fazerem mais ou menos a mesma coisa com o corpo. Então, o que é que o corpo precisa? O que é que o corpo precisa para viver saudável? Ele precisa de movimento. Então, a primeira coisa que é essencial para o nosso corpo é você se movimentar. Então, se você se movimentar, se você fizer um mínimo de atividade física, semanalmente, o ideal é todos os dias, mas se você fizer pelo menos 3, 4 vezes por dia, você já vai fazer uma diferença enorme. Então, esse movimento, ele vai trazer o adubo que o seu corpo precisa. Da mesma forma que o solo precisa da chuva, ele precisa dos nutrientes que tem ali na terra, que caem com as folhas e as bactérias decompõem, o nosso corpo também precisa desses nutrientes. Então, esses nutrientes estão associados à química produzida, por exemplo, quando você pratica exercício, você libera endorfinas. Então, essas endorfinas são neurotransmissores que nos dão a sensação de prazer, nos dão a sensação de bem-estar. Da mesma forma, se você se encontra com pessoas que você gosta, você tem relações de amizade fortes, você cultiva boas amizades e bons relacionamentos, você também traz essa química do prazer para dentro do seu corpo. Da mesma forma, se você internamente, você ressignifica a sua vida, você transforma problemas em oportunidades e começa a sair do campo da reclamação, de ser aquela pessoa que vive reclamando, se queixando da vida, se vitimizando e você começa a dizer, olha, o que é que essa realidade, o que é que essa experiência que eu estou vivendo, essa dificuldade está querendo me ensinar? Então, quando você passa a olhar a vida como uma oportunidade, você vai trocar a reclamação pela gratidão. E a gratidão, gente, está associada ao que os cientistas chamam de da ciência da felicidade. Então, nós podemos treinar emocionalmente o nosso corpo para sermos felizes. O que acontece é que as pessoas... Boa noite, Silva. Confiança quântica, com certeza. O que acontece é que muitas pessoas, parece que em torno de dois terços das pessoas que ganham em loterias, depois de alguns anos, elas voltam ao estado que elas viviam. Ou seja, elas perdem aquele dinheiro inteiro. Porque o dinheiro por si só não é o dinheiro. O dinheiro não é um problema. Mas o que é um problema é a mente da pessoa. É a mente da pessoa. É como a mente da pessoa funciona. Então, se você tem uma mente de escassez, se você tem uma mente de pouca prosperidade, se você tem uma mente onde você está no campo da inveja, se você está sempre reclamando das coisas, se está sempre se sentindo vítima, então não adianta você ter muito dinheiro. Porque você vai se sabotar. Você vai se sabotar. Você vai fazer tudo para voltar ao estado inicial, que é a forma de você reforçar as suas crenças. Então, o que nós temos hoje de conhecimento é exatamente essa possibilidade da gente investir no nosso terreno biológico. Da mesma forma que a floresta tem um terreno biológico ali favorável para as plantas, para os anfíbios, para os répteis, para os mamíferos, para os micróbios sobreviverem e ninguém precisa estar cuidando. A gente precisa. A diferença é que a gente precisa estar atento a esse cuidado, porque nós somos a única espécie que temos a capacidade de fazer o planejamento, de articular novas ideias, de mudar a direção do nosso pensamento, de trazer um novo significado àquilo que a gente pensa. Então, é exatamente isso. E por isso, nós estamos aqui nesse processo de evoluir, de aprender, ou seja, perceber que são os nossos pensamentos dominantes que estão criando a nossa realidade. Então, o que acontece? Se são os nossos pensamentos predominantes que estão criando a nossa realidade, o que está acontecendo é que as pessoas desconhecem isso. Então, elas normalmente pensam negativamente, porque o nosso cérebro é um grande simulador de experiências negativas. E se você não tiver consciência disso, o que é que acontece? Você acorda já pensando negativamente. Você vai dormir pensando bobagem. E aí, quando você entra no labirinto dos pensamentos negativos que o simulador cria, você entra no caminho sem volta. E aí, o que é que acontece? Ao invés de você estar produzindo a química da felicidade, a serotonina, as endofinas, as oxitocinas, a noradrelalina, oxitocina, enfim, você vai estar produzindo os hormônios do estresse. O cortisol, a adrenalina. E o estresse todo dia, gente, não tem corpo que aguente viver vivendo estressado diariamente. Ou seja, não tem corpo que sobreviva. Então, é exatamente por isso que o estresse está por trás da maioria das doenças modernas, porque ele fragiliza o seu sistema imunológico. Então, você precisa, inclusive, reprogramar. É possível você usar o estresse a seu favor. Ou seja, se você tiver consciência, você usar o estresse a seu favor, é possível, porque ele desperta também no coração informações que ajudam a produzir no cérebro a oxitocina. Então, você pode usar o estresse, ou seja, do ponto de vista de ser uma pessoa mais criativa, ou seja, de perceber a oportunidade que aquela situação de estresse está lhe favorecendo. Porque tem isso também. O corpo está o tempo todo buscando nos ensinar. E se a gente não aprende, ou seja, quando o corpo adoece, ele nos ensinando. Ele dizendo, olha, é o seguinte, assim não dá. Assim não dá. Então, o que acontece? Na cultura que a gente vive, as pessoas estão viciadas em se alimentar mal. As pessoas estão viciadas em alimentos, que não são alimentos, são produtos alimentícios. As pessoas estão dependentes de alimentos, com muitos produtos químicos, com muitas toxinas. No entanto, tem algo aí que é muito mais importante do que tudo isso. Porque a gente vai encontrar pessoas que às vezes se alimentam muito bem, mas estão com câncer. Então, assim, não é só você se alimentar bem. Não é só você tomar uma boa água. Falar em boa água, na quinta-feira que vem, eu vou estar entrevistando o Dr. Márcio Bontempo, que é um dos maiores especialistas, pesquisadores, sobre a água, para você também saber como utilizar a água de maneira a ter, a colocar água na sua vida de forma preventiva. Então, todo esse trabalho que a gente faz é exatamente para levar conhecimentos para que você aprenda como se prevenir das doenças. E a prevenção das doenças está naquilo que você come e na qualidade dos seus pensamentos e como você gerencia as suas emoções e as memórias do passado, as memórias traumáticas, as decepções, as experiências negativas. Porque aí é onde mora o segredo. Tudo que você atribuiu um significado lá fora, no seu passado, quando você julgou alguém, quando você teve um preconceito, quando você tirou uma conclusão, às vezes errônea de uma situação, e você acreditou naquilo, então você criou ali uma memória, uma memória que está associada a um padrão informacional e energético e isso aí é que está regendo a sua vida. Ou seja, é ter essa compreensão de que nós poderemos nos libertar das doenças se a gente mudar o padrão vibratório, o padrão informacional. O SESCK trabalha muito com essa coisa da informação, porque lá no interior do átomo o que nós vamos encontrar é energia e informação. E é essa informação que você de repente acessa a partir das suas experiências que fica lá enquanto memória, e fica lá enquanto crença limitante, fica lá enquanto percepção. E é essa informação que passa a reger a sua vida. Então o que é que acontece? A maioria das pessoas o que é que fazem? Elas por falta de conhecimento elas simplesmente vão para um médico alopata e tomam remédios para o sintoma. O sintoma é a oportunidade que o corpo está dando de você mudar a sua vida. O sintoma é a oportunidade que o corpo está dando de lhe ensinar a ser uma pessoa melhor, a se superar, a aprender. Porque quando a doença chega, é exatamente do ponto de vista quântico a doença chega para nos dar uma oportunidade. E Darcy está dizendo que é um exemplo vivo disso. Que bom. É uma oportunidade. Na medicina quântica a gente vai dizer para a pessoa quanto maior o desafio que você está vivendo, maior a oportunidade que você está tendo. Porque a vida ela não dá ponto sem nó. Não tem nada inútil na vida. Tudo que você está vivendo é o que você precisa viver para evoluir. A grande questão é qual é o aprendizado que você está tirando das experiências que você está vivendo. Qual é o aprendizado que você está tirando do acidente que você teve. Qual é o aprendizado que você teve e está tirando da relação que você viveu e não deu certo. Ou seja, qual é o aprendizado que você está tirando da doença que você teve, da dificuldade no seu relacionamento afetivo, da dificuldade no seu relacionamento familiar com seus pais, com seus irmãos, seja lá com quem for. Da dificuldade que você está tendo nas suas relações profissionais. Então, é o seguinte, ou você aproveita a oportunidade e aproveita a oportunidade é investigar. É investigar a informação, ou seja, a memória que está aí gerando, produzindo essa matriz. Ou seja, ativando essa matriz e fazendo com que você seja um refém de você mesmo. De você mesmo. Então, todo esse trabalho que a gente vem trazendo e é o que nós vamos estar apresentando no quinto Simpósio Internacional de Saúde Quântica e Qualidade de Vida. Ontem a gente estava lá em Juiz de Fora e foi uma receptividade excelente. Está vindo uma caravana de pessoas de Juiz de Fora, está vindo caravana de pessoas de várias partes do Brasil, do mundo. Então, uma coisa muito importante, gente, se você é uma pessoa que está em busca de transformação, de cura, de saber como é que funciona o seu corpo, para você usar ele a seu favor, é participar do simpósio. Então, o simpósio é exatamente, são três dias, é uma grande overdose, é um evento que eu só organizo há dois anos. Então, o que eu, o que eu, às vezes, mais de uma vez por ano, vou para a Europa, vou para os Estados Unidos, vou para a Índia, ou seja, vou em busca de conhecimento, é exatamente para trazer isso para cá. Porque é muito caro fazer esses investimentos de lá fora. Então, eu faço isso como um investimento no que há de mais avançado na área da física quântica, da neurociência, já participei de dois congressos de medicina quântica no Havaí, já dei palestra em congressos de medicina quântica na Itália, na Sérvia, na Rússia, nos Estados Unidos, no ano passado eu organizei um evento nos Estados Unidos em Los Angeles. Então, o meu trabalho tem sido, agora passei quase um mês em Portugal, o meu trabalho tem sido levar esses conhecimentos para você. e o simpósio é exatamente depois que eu percebi a necessidade que as pessoas tinham de se empoderar e a dificuldade que muita gente tem de sair para o país e de investir, a minha ideia foi reunir no mesmo lugar muitas pessoas de várias partes do mundo para que as pessoas pudessem ali naquele lugar num único lugar elas terem o conhecimento tanto o conhecimento científico, teórico como o conhecimento prático para que elas possam sair dali e mudarem as suas vidas. Então, além do mais, não é só o conhecimento que você vai ter ali e a prática, você vai ter o encontro o encontro com pessoas. Então, a ciência está mostrando a importância dos neurônios espelho. Os neurônios espelho são neurônios que eles praticamente na linguagem que a gente usa no cotidiano eles espelham a realidade que você está vendo fora. Então, quando você está num ambiente que os neurocientistas chamam de ambientes enriquecidos, esses ambientes enriquecidos, você está exatamente convivendo com pessoas que estão fazendo a diferença no mundo. Você está convivendo com pessoas que transformaram as suas vidas. Você está convivendo com pessoas que usaram a inteligência do seu corpo ao seu favor. Você está convivendo com pessoas que deram um salto quântico na sua mente, ou seja, mudaram a sua percepção e saíram do campo do sofrimento e hoje são pessoas que estão servindo também de propagadoras de um novo paradigma. Então, ontem mesmo lá em Juí de Fora, eu estava lá com a aluna minha, a Daniele Rolim, que não faz muito tempo a Daniele passando por problemas sérios, depressão, síndrome de pânico, ansiedade, e a Daniele hoje é uma palestrante. Foi o primeiro evento que ela foi convidada como palestrante e eu tive a alegria de vê-la lá brilhando no palco, onde ela não conseguia interagir com as pessoas, não conseguia nem dirigir um carro. então é muito legal a gente ver exatamente as pessoas se apropriando de conhecimentos que fazem com que elas entendam como funciona o seu corpo e comece a entrar no jogo de vida a seu favor. A Laís também estava lá, foi emocionante ver a Dani lá. É exatamente a gente ver as pessoas brilhando e a gente está aqui para brilhar. A gente está aqui para mostrar o nosso brilho, para mostrar a nossa competência, para mostrar os nossos talentos. Mas é difícil as pessoas fazerem isso quando elas estão emperradas em função de crenças limitantes, em função estão no trem do medo, estão no trem da insegurança e elas não sabem como sair disso. Então daqui a pouco eu vou fazer uma meditação com vocês exatamente para mostrar como é possível você mudar o seu estado vibracional. Então nós estamos fazendo, gente, nós estamos convidando vocês para estar conosco no 5º Simpósio Internacional de Saúde e Quântica e Qualidade de Vida. Isso vai acontecer 20, 21, 22 de outubro. Quinta-feira passada eu fiz um webinário que está na minha fanpage e eu recomendo que vocês vejam. A Rita também é outra aluna nossa que ainda está dando saltos quânticos, já passou por muitas transformações também a Rita e muitos alunos nossos. Eu fiz um webinário com o Dr. Djalma que eu recomendo que vocês vejam o Dr. Djalma Mar que é um dos palestrantes do Simpósio onde a gente está exatamente mostrando a importância dos probióticos, ou seja, como é que esses seres que habitam o nosso corpo... Olá, Flávio. Tudo bem, querido? Aguardo você lá no Simpósio também. Será um prazer receber a família quântica lá de Campinas, que maravilha. Como é que a gente pode utilizar os seres que habitam o nosso corpo, as bactérias que são 10 vezes maior a quantidade de bactérias que a gente tem no corpo do que células. Então, como é que a gente pode ter um cuidado consigo mesmo de forma a ter as melhores bactérias possíveis, gente? porque hoje nos Estados Unidos e em São Paulo já está havendo o transplante chamado transplante de fezes. Eu comentei isso nesse webinário com o doutor Djalma. O que é transplante de fezes? É uma pessoa que tem uma vida muito saudável então as fezes dela são transformadas em medicamento, são transformadas em cápsula porque tem micro-organismos do bem que quando a pessoa toma muitas doenças que são praticamente incuráveis pela medicina alopática tem uma bactéria nos Estados Unidos que mata mais de 30 mil pessoas por ano que é exatamente em função das pessoas tomarem muito antibiótico essa bactéria gera resistência e começa a agredir o intestino então só esse transplante de fezes é capaz de superar porque aí você muda você muda o microbioma você muda a microbiota ou seja as bactérias que estão no seu intestino e elas arrumam aquilo ali elas expulsam as bactérias nocivas então o que acontece? A cura, gente a cura a verdadeira cura só pode ser encontrada dentro de nós o que a ciência está fazendo hoje não é nada mais do que se reconectar ao que Jesus por exemplo dizia quando Jesus curava o que é que ele dizia? a tua fé te curou então ele estava dizendo olha a cura eu fui apenas um mediador mas quem se curou mesmo foi você então isso que a ciência está trazendo abaixo do título da live tem um link onde você pode se inscrever até meia noite de hoje com os bônus que o doutor Djalma deu no workshop passado então você vai poder fazer os 10 primeiros inscritos vão poder participar do workshop com o doutor Djalma ele vai ensinar como fazer um bactérias nocivas que vai ajudar você a ter saúde plena e sair dessa dependência de medicamentos o doutor Djalma ainda para quem se inscrever as pessoas que se inscreverem até meia noite de hoje também vão ganhar vão ser clientes VIPs da Biológica é um clube de benefícios isso vai ser para os 100 primeiros que se inscreverem e 10% na compra de qualquer produto da Biológicos vocês vão receber também as pessoas que se inscreveram até hoje meia noite as gravações do segundo simpósio internacional de saúde quântica e qualidade de vida que aconteceu aqui em Recife em 2011 foram 21 cientistas de várias partes do mundo então assim é um conteúdo simplesmente extraordinário você já vai receber nessa semana para que você comece já pôr em prática você comece já a ter conhecimentos com potencial da sua vida e o Dr. Djalma vai dar um CD de música dele e você vai ganhar um CD meu vou estar lançando o meu primeiro disco e você vai estar recebendo lá no simpósio também queria dizer para vocês as pessoas que estão se inscrevendo no simpósio elas poderão no dia 19 eu vou estar comemorando o meu aniversário lá em Recife e aí as pessoas poderão participar de um jantar de um jantar com convidados especiais o maestro Spock já confirmou a sua presença a Nena Queiroga os escritores vão estar lá nós vamos lançar o livro do simpósio nesse jantar então também é um momento muito especial que você pode ao adquirir o simpósio pode também participar desse jantar o jantar VIP que a gente está promovendo logo no dia anterior o simpósio começa na sexta-feira dia 20 de outubro e no dia 19 a gente está fazendo esse jantar com o lançamento do livro o lançamento do livro e muitas atrações você pode estar lá participando com a gente desse jantar VIP certo? então gente esse trabalho esse trabalho que a gente vem fazendo é exatamente tem esse propósito de dizer a você olha você precisa cuidar melhor de você ou seja existem subsídios hoje existem conhecimentos hoje que estão possibilitando que você seja como eu costumo dizer o artesão artesão da sua própria realidade ou seja o arquiteto do seu destino ou seja você possa usando os conhecimentos da física quântica da neurociência da epigenética você pode estar criando o ambiente enriquecido que o seu corpo precisa para se autodefender você pode estar exatamente participando de eventos como o simpósio para se empoderar ou seja para encontrar pessoas que estão nesse caminho pessoas que estão nessa vibração e quanto mais a gente convive a ciência hoje mostra que nós somos mais ou menos a média das cinco pessoas que a gente convive mais no nosso cotidiano ou seja são as pessoas que mais nos influenciam naturalmente que se você for uma pessoa que gosta de ler você pode ter influência de bons livros se você é uma pessoa que gosta de por exemplo de ouvir música as músicas também nos ajudam a gente se transformar a música é simplesmente você cantar muda a química corporal então assim as companhias as companhias podem ser companhias também que você está encontrando filmes também são ótimas companhias vídeos de qualidade são ótimas companhias vamos lá Mirka aguardo você por aqui querido então o que está acontecendo gente nós estamos promovendo isso isso é a cada dois anos esse evento só se realiza a cada dois anos é uma oportunidade que a gente oferece para aquelas pessoas que não podem estar indo para os Estados Unidos para a Europa ou para a Índia ou mesmo aquelas que vão mas vão ter aqui no Brasil algo que é muito raro é o maior evento do mundo sobre o tema então nós vamos ter 18 palestrantes você ainda vai ter três dias onde você vai ter atendimentos gratuitos nós estamos trazendo aí grandes terapeutas de Recife fora de Recife até de fora do Brasil exatamente para que você possa sair dali com conhecimentos práticos com conhecimentos teóricos e você possa vivenciar um atendimento terapêutico para você saber que existem terapias que cuidam do ser humano cuidam do ser humano compartilhar o seu vídeo muito bom muito bom então vocês podem naturalmente compartilhar esse vídeo para que mais pessoas possam acessar esses conhecimentos então esse é um convite que eu estou fazendo para o 5º Simpósio Internacional de Saúde Quântica até meia-noite vocês estão também inscrevendo isso até meia-noite você tem mais de 25% de desconto viu gente e pode parcelar no cartão em até 12 vezes você também pode entrar em contato clicando lá no link tem o pessoal da nossa equipe que está de plantão e você pode também parcelar em boleto bancário você pode fazer transferência existe várias modalidades de você participar então a ideia que a gente ali no Simpósio a gente crie uma rede uma rede de pessoas que estão mobilizando-se na vida no intuito de transformar suas vidas e despertar a inteligência inata do nosso próprio corpo para se autocurar eu tenho mais de 30 anos como eu costumo dizer que deixei de tomar medicamentos químicos o doutor Djalma que eu entrevistei na quinta-feira passada que o vídeo dele está disponível você clicando nesse link aí você pode assistir a entrevista que o doutor Djalma me deu ele está há mais de 40 anos sem tomar medicamentos químicos então isso é isso é possível para você também desde que você entenda que a cura está dentro de você não é à toa que grandes mestres como Jesus como Buda Saibaba ele dizia exatamente isso era o que Jesus falava a sua fé te curou a sua fé é exatamente como você está usando os seus pensamentos os seus sentimentos no sentido de manifestar a realidade que você que te faz uma pessoa melhor que te faz uma pessoa mais mais forte então Idacir será um prazer receber você aqui querido então gente vocês têm até a meia-noite de hoje aí abaixo da live do título da live você vai encontrar o link onde você vai poder assistir o vídeo que eu gravei com o doutor Djalma esse vídeo por si só é uma aula imperdível eu recomendo que você assista porque você vai saber o poder dos probióticos para exatamente trazer potencializar a sua capacidade natural de se autocurar esse vídeo é realmente extraordinário as pessoas que estão assistindo estão o tempo todo agradecendo o tempo estão repassando hoje eu pedi para que as pessoas chamem seus familiares assistam esses vídeos essa entrevista que eu fiz quinta-feira com o doutor Djalma é só você clicar no link aí que está abaixo do título da live para que você possa saber o poder dos probióticos ou seja como você pode colocar micro-organismo no seu corpo do bem e que vão exatamente mudar a sua flora chamada flora intestinal antigamente a Mirka está dizendo que já assistiu e já reassistiu é isso mesmo assistam reassistam porque é um conteúdo extraordinário é um conteúdo que tem o potencial de mudar a vida de vocês e no simpósio você vai ter uma overdose desses conteúdos você se inscrevendo você pode ganhar inclusive participar de um workshop com o doutor de Jaume e está lá conosco num ambiente extremamente enriquecido com potencial de transformar a sua vida da sua família são muitas são milhares são mais de 30 mil pessoas que já passaram pelo simpósio nos últimos nos últimos nos últimos anos nos últimos 10 anos desde 2009 quer dizer ainda na verdade são 9 anos desde 2009 que a gente faz o simpósio e cada ano são muitas transformações são muitas pessoas transformadas pessoas que estão levando a sua vida para o próximo nível então gente está aí o convite clique aí no link assista a palestra do doutor de Jaume você vai poder ganhar o workshop com ele é um workshop onde você vai aprender a produzir que é FII você vai ganhar um cartão VIP vai ter 10% inclusive de descontos para adquirir esses produtos probióticos vai ganhar um CD meu e um CD do doutor de Jaume e vai ganhar as gravações do simpósio é o segundo simpósio internacional de saúde e qualidade de vida ok arrume aí a sua turma e eu aguardo vocês aguardo vocês aqui em Recife o Flávio que já teve lá no último simpósio está dizendo aqui as experiências vivenciadas no simpósio são indescritíveis uma grande oportunidade para conhecer pessoas incríveis participo desde o terceiro em 2011 que foi em São Paulo e foi um grande marco na minha vida são três dias de muita luz então esse é o depoimento de quem já esteve lá são famílias inteiras que vão às vezes vai criança e o simpósio é importante dizer é para qualquer pessoa não é só pessoa da área de saúde não o que a gente apresenta lá a saúde é um bem é um patrimônio de qualquer ser humano então é muito importante que fique claro isso o simpósio é para você que está em busca de transformação que está em busca de autocura que está em busca de conhecimentos que empodera que está em busca de saber como cuidar de você para que você possa cuidar do outro e também cuidar da natureza então é para qualquer pessoa eu aguardo você aproveite e veja o vídeo a entrevista que eu fiz aí com o doutor Djalma é só clicar no link abaixo da live não deixe de ver aproveite essa oportunidade que os conhecimentos que ele está apresentando são conhecimentos revolucionários e tem o potencial de transformar a sua vida então veja lá e depois deixa um comentário aí se você gostou e aguardo você lá no simpósio um grande abraço e quinta-feira estou fazendo a entrevista com mais um palestrante do simpósio o doutor Márcio Bontempo que vai falar exatamente como nós podemos usar água de qualidade para se prevenir das doenças um beijo na alma durmam bem fiquem em paz procurem cuidar da qualidade dos seus pensamentos da qualidade dos seus sentimentos para que vocês possam criar o ambiente propício para que o seu corpo seu sistema imunológico seu sistema endócrino seu sistema nervoso possa operar em alta rotatividade ou seja defendendo de você dos inimigos externos um grande abraço domingo nós estaremos aqui para mais uma live com você boa noite doutor Márcio Bontempo Obrigado.